Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, Deinaldo, Acheganistão, ai que saudade, Deinaldo, Acheganistão Essa é mais uma produção DJ PT Deinaldo, Acheganistão DJ PT, o Frenet, Deinaldo, Acheganistão O cara era puro, o cara era abraço, o cara era nóis, a vera, mano, felizmente, Tiraram a vida do cara covardemente, Que Deus o tem em bom lugar, mano, Você era nóis, você era um guerreiro, Você era um batalhador, mano, tô na moral Ai que saudade, Deinaldo, Acheganistão Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, Deinaldo, Acheganistão Ai que saudade, Deinaldo, Acheganistão Deinaldo, Acheganistão Essa é mais uma produção DJ PT Ai que saudade, Deinaldo, Acheganistão DJ PT, o Frenet, Deinaldo, Acheganistão O cara era puro, o cara era abraço, o cara era nóis, a vera, mano, felizmente, Tiraram a vida do cara covardemente, Que Deus o tem em bom lugar, mano, Você era nóis, você era um guerreiro, você era um batalhador, mano, tô na moral Ai que saudade, Deinaldo, Acheganistão Aqui na Vila Kennedy Várias lágrimas, caem agora, e vão embora, do rosto rolam, 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 várias lágrimas, caem agora, e vão embora, de quem te adoram, do rosto rolam, de quem te adoram, do rosto rolam, de quem te adoram. Do rosto rolam, do rosto rolam, do rosto rolam, do rosto rolam, de quem te adoram, do rosto rolam, várias lágrimas, lagrimas, lagrimas... Ai que saudade Ai que saudade Ai que saudade Ai que saudade do irmão Derreinaldo, Afeganistão Derreinaldo, Afeganistão Ai que saudade do irmão Derreinaldo, Afeganistão Nossa satisfação Derreinaldo, Afeganistão Ai que saudade do irmão Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade do irmão De Reinaldo, até Galistão, De Reinaldo, até Galistão Ai que saudade, ai que saudade que eu tenho dos irmãos De Reinaldo, até Galistão, De Reinaldo, até Galistão De Reinaldo, até Galistão, De Reinaldo, até Galistão Ai que saudade do irmão De Reinaldo, até Galistão, De Reinaldo, até Galistão Ai que saudade do irmão, De Reinaldo, até Galistão Dai não, Afeganistão Ai que salva de que eu tenho dos irmãos Dai não, Afeganistão Ai que salva de que eu tenho dos irmãos Dai não, Afeganistão Ai que salva de que eu tenho dos irmãos Dai não, Afeganistão Ai que salva de que eu tenho de que eu tenho dos irmãos A CIDADE NO BRASIL